Algo que chama muito a atenção das pessoas que estão começando em Monster Hunter são os nossos companheiros de caça, os amigatos. Mas muitos dos caçadores, experientes ou iniciantes, não conhecem os detalhes de como eles são vistos no lado político do universo da franquia. É sobre esse tópico que vamos abordar no vídeo adicional que entra na nossa playlist dedicada à lore de Monster Hunter. Então se você perdeu outros vídeos, convido você a conferir essa playlist que vai estar no card final do vídeo ou mesmo na descrição do vídeo ou você pode ir também até a aba de playlists do canal. E claro, se você curtir esse tipo de conteúdo, já fica o convite para se inscrever no canal e ativar o sino para receber os próximos vídeos. Pois é meus amigos, começando então vamos falar brevemente sobre os linianos. Os linianos são pequenas criaturas bípedes com sociedades tribais compostas por diferentes espécies, entre elas felinos, melinx, chacalaca, grimalkine, gajalacas e boa-boa. No vídeo de hoje eu vou abordar a primeira delas e provavelmente a mais conhecida, que é a espécie dos felinos. Embora seus corpos sejam pequenos e seus poderes individuais sejam fracos, Eles são descritos como Best Kings, Homens Fera. Os Homens Fera são seres que combinam elementos humanos com traços animais, o que os diferencia de outras raças no jogo. Eles têm sua própria cultura e modo de vida e são considerados primitivos da perspectiva dos humanos. Parece um gato e tem um padrão em seu abdômen que se parece com a pegada de um gato. São um dos outdoors mais famosos da franquia. Em geral, indivíduos com pelo branco são chamados de Iro, que na notação em inglês é Feline, e que nesse vídeo eu vou chamar de Felino, né? Para facilitar a nossa vida. E aqueles com pelo preto são chamados de Meralu em japonês, que na notação inglesa fica como Melinx, que será um tema de outro vídeo. Ambos são considerados raças separadas pela Guilda de Caçadores e pela Corporação de Escrituários da Paleontologia Real. Além disso, entre os indivíduos que se adaptam à sociedade humana, foram confirmados felinos com pelos corporais com variados tipos de cores. Não se sabe se essa espécie de pele é uma mutação ou se é apenas uma cultura como o tingimento. Isso explica por que vários dos nossos gatos têm diferentes tipos de cores. Os felinos são os mais conhecidos dos olinianos. Embora existam grandes diferenças entre os indivíduos, os felinos são fundamentalmente dóceis e não gostam de brigas. Comparado aos gatos normais, eles têm maior capacidade atlética e inteligência. Podem andar ereto sobre duas pernas e podem manipular ferramentas habilmente com as duas mãos. Porém, quando estão com pressa, eles podem correr como um gato saltando sobre as quatro patas. Não há muitas diferenças de gênero devido à aparência e comportamento. Geralmente, o gênero de um felino é descoberto por meio de seus nomes, pelas suas falas, suas ocupações, suas reputações e assim por diante. Eles têm cordas vocais bem desenvolvidas e podem falar quase a mesma língua que os humanos e o Iverians, que demonstram emoção, além de habilidades de comunicação iguais ou superiores às dos humanos. Eles costumam falar com um tom único que acrescentam um nha no final de suas palavras. Mas isso parece ser uma espécie de sotaque ou dialeto, e os felinos que estão fortemente familiarizados com a sociedade humana tendem a não usar isso no final de suas falas. O desenvolvimento dos músculos faciais também é notável, sendo possível expressarem e notar diferentes emoções. A propósito, a altura da maioria dos indivíduos ao andar sobre duas pernas é ligeiramente superior a um metro, mas dependendo do ambiente de vida e de outras condições, existem indivíduos que podem crescer até o mesmo tamanho ou maiores que um ser humano adulto. Os gatos cozinheiros lá do Monster Hunter World Iceborne são um exemplo disso. Um ponto fraco comum a todas as raças de Linianos são os tesouros. Eles os adoram. Existem muitos indivíduos e grupos que tentam interagir ativamente com as culturas de outras raças além da sua. Eles são profundamente envolvidos na vida dos humanos e são ativos em vários aspectos, como abrir lojas nas cidades, administrar fazendas e cozinhas e auxiliar caçadores na caça como companheiros. A sua profissão mais perigosa e renomada é a de amigatos ou pálicos, pois acompanha os caçadores de monstros humanos e o Iverians e os auxiliam durante o combate. Em seus assentamentos e instalações, decorações, principalmente estátuas em formas de gatos, pinturas que parecem ser baseadas em si mesmos, podem ser encontrados pelos mapas. Suas aldeias podem ser encontradas literalmente em todos os lugares, já que os felinos são extremamente resistentes e engenhosos. Por outro lado, em várias partes do atual continente, existem muitos felinos selvagens que não interagem ativamente com outras culturas. Eles constroem pequenas aldeias no campo e vivem fazendo trabalhos de campo com seus amigos. Existem muitos mistérios em torno da estrutura social desses felinos selvagens, pois eles não negociam ativamente com a sociedade humana. Porém, algumas das oficinas conseguem ter suas próprias conexões com os felinos e outras espécies de linianos e recebem suporte técnico para armas com mecanismos únicos que as distinguem de equipamentos feitos pelo homem. Além disso, por razões desconhecidas, muitas das armas para caçadores feitas com a tecnologia da tribo dos felinos têm um atributo de paralisia. Eles são especialistas em cavar buracos e os ajudam muito no âmbito de sobrevivência e combate. Quando ficam em apuros, se enterram para escapar do perigo. Em alguns casos, eles se movem para o subsolo e se retiram em fuga. Além disso, alguns felinos que foram treinados como caçadores também usam essa escavação para caçar, às vezes possibilitando táticas impossíveis para caçadores humanos. Devido a sua alta inteligência, parece ter um lado muito cauteloso. Quando entram em batalha contra monstros, sempre reservam energia para se retirarem em caso de perigo. Pelo menos entre os caçadores, não há informações de que tenham visto felinos morrendo na sua frente ou na frente de seus cadáveres. Além de companheiros extremamente importantes nas caçadas, os amigatos estabeleceram uma posição quase inabalável como mascotes da franquia Monster Hunter. Digo quase inabalável porque muitos dos caçadores considerados por mim como hereges, elegeram os amigães ou palamutes como seu companion favorito em Monster Hunter Rise Sunbreak, mostrando que os palamutes vieram com tudo também. De qualquer forma, espero ter conseguido trazer para vocês um pouco mais de informação sobre os felinos e sobre como a sua existência está tão interligada de outras raças no universo de Monster Hunter. Em futuros vídeos, pretendo abordar também outras espécies de linianos e seus costumes. Só ficar ligado no canal, que esse conteúdo vai saindo à medida que vou conseguindo me organizar para trazer para vocês. No mais, gostaria de saber no campo dos comentários se vocês curtiram esse background dos felinos e claro, se você faz parte ou não do time que prefere os amigães, porque isso vai dizer muito sobre você para mim. Brincadeiras à parte, espero que tenham gostado do vídeo. Caso queiram apoiar o canal para que mais conteúdo assim possa ser produzido, considere se tornar um membro apoiador, ajuda demais e meu agradecimento eterno a vocês que apoiam no canal, ficará registrado nos créditos do vídeo. Além disso, se puderem, deem aquela moral nas redes sociais do canal, seguindo o Laps Hunter no Twitter, no Instagram e também no Threads e no nosso canal da Twitch LapsTV. No mais, é isso então, meus amigos. Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês em um próximo vídeo. Um forte abraço, valeu e fui! Um forte abraço, valeu e fui! Um forte abraço, valeu e fui!